Sobre parar de ser gordaço e se aceitar, se aceitar, thank, não pode cair no rolê do padrão da sociedade, ficar buscando a perfeição, tamo eu e você aqui querendo emagrecer e ficar olhando o corpo do muse, o cara é do fisiculturismo a vida inteira, então a gente se amar no processo que a gente tá, beleza, só que tem uma linha muito fina do body positive, que é se amar como você tá, e do tá vivo pra isso, porque com todo esse histórico de, não só com saúde, vivo, vivo, porque não adianta você tá se amando e morrer, infartar, com 28 anos de idade, 140 quilos, saca? Com o histórico de, minha avó é diabética, a outra tem problema no joelho, um vô falecido, os pais na época estavam pré-diabéticos, o tio com um stainter no coração, então assim, eu super me amava, tá? Antes desse plot twist de não aguentar mais, dessa sobrecarga do não aguento mais, que isso, eu vou te falar que a minha autoestima em alguns momentos era melhor do que hoje, do tipo, por já tá na capa do gordinho, eu entendia que eu tinha que ser foda, da hora engraçado, que é uma habilidade que você desenvolve também, por ser gordo, pra você não ficar na desvantagem, no bullying constante, mas eu entendia que assim, mano, eu sou foda, eu me punha numa capa de muito foda pra não ficar tão mal, então eu andava com uma marra, e que isso passa, passa pra frente do tipo, eu andava com uma marra, cara, você olha minhas ex-namoradas, as minas são muito gata, porque tipo, e magra, as minas fitness, é uma coisa que você nem entendia, sabe? Não tem ligação. Hoje eu fico parando pra tentar entender, eu falo, caralho, velho, eu realmente vendia bem esse produto. Não vencia, velho. Só que não ia estar vivo por muito mais tempo. Essa é a grande parada, você se amar, tudo bem, mas você vai conseguir continuar vivo nesse teu estilo de saúde, de vida. Não, eu sou gordo, me amo, tem que se amar mesmo, mas como tá a sua saúde? Vamos falar de saúde. Não estamos falando de padrão estético, não estamos falando de emagrecer por beleza. É porque pode ter gordão que tá com a saúde top também, ou não? É difícil. Não sou médico, mas eu te diria com 90% de certeza que não. É, sabe esse papo do, não, mas eu sou gordo, tô com a saúde bem? Mentira. Eu falava isso, eu falava isso. Pode crer. Quando que você é gordo, quando que tu gordo fez check-up? Eu sempre fazia. É. E eu, antigamente eu, até uns 26 anos, eu era atleta a nível semiprofissional. Tá, mas não era obeso, não era obeso. Mas era bem cheio. Tá, mas não obeso. Sempre fui bem cheio. Aí quando eu parei, aí eu explodi, que era natural, consumia a mesma coisa e não gastava a mesma coisa. Aí eu explodi, só que eu continuava indo do médico todos os dias. E por eu sempre ter esse histórico, o médico dava risada, porque ele falava assim, meu, não é possível, você vai ficar mais gordo e não tinha nada a alterar. Então, mas aí a gente entra numa parte de metabolismo. Genética ali de... É, memória muscular. É, e foi isso que eu fui... E tem mais uma coisa, isso a gente tá falando de exame de sangue básico, triglicérides, e contraste pra ver a artéria entupindo de gordura, que isso é um bagulho que você só vê a hora que der ruim, né? Pode crer. Então, eu falo isso por mim do... Cara, eu falava que tava bem. Não, mas meus exames, não, tá tudo ok. O último que eu tinha feito tinha sido há oito anos. É claro que tá bem, faz oito anos que você fez. E aquele negócio. Tá. Vai... Quanto tempo vai durar isso? Porque também, em coisas de médica... Aí eu comecei a estudar muito, né? Nesse processo, ler, ouvir muito podcast. E aí vem a questão do... Tá. Se tiver, tudo bem. Se for os dez por cento que tá bem mesmo sendo gordo. Quanto tempo vai durar? Ah, uma hora vai parar. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E chega com os dois pés, né? E saúde é um bagulho que você demora pra reverter. Do tipo, ah, engordou dois quilos na viagem. Quanto tempo vai demorar pra perder isso? Não vai ser no mesmo tempo. Engordar é muito mais fácil do que emagrecer pra quem tem essa propensão. É muito mais fácil, velho. Você engordou. Você não demorou muito mais tempo pra emagrecer do que pra engordar? Porque engordar você come rápido. Entra em déficit calórico agora. Sabe? Faz o exercício. Come com qualidade. É treto. É difícil. Não é tão. Depois que entra na rotina, mas é muito mais fácil você comer merda, velho. Tipo, isso daqui deve ter a mesma caloria do que um pratão de comida. Isso daqui eu como dez. Tu não aguenta comer dois pratos de comida cheio. De legumes, né? Que é muito difícil comer legumes. Minha maior batalha hoje é comer legumes, cara. Galera que é mais do fisiculturismo, come muita proteína. Vai lá, Robin. Pode comer quatro vezes no dia, cinco vezes no dia. Mas come 500 gramas de frango. Véi, chega uma hora que não... A galera até quer ganhar a peso. Vai dar um negócio. Fala, mano, não desce. O cara bate no edificador. Comida, comida? É difícil descer. Merda é fácil. visita-vos no nosso canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.